Fala aí, pessoal. Qual faculdade é melhor fazer pra quem tá estudando concurso? Qual faculdade é melhor fazer, pessoal? Pra quem, especificamente, pra quem tá estudando pra polícia civil, né? Pras carreiras policiais, polícia federal e PRF. Qual faculdade é melhor fazer, pessoal? É o seguinte, eu vou contar a minha situação. Tô aqui no trabalho, né? Sou segurança vigilante, trabalho na área da vigilância aí. E, atualmente, sempre quando eu posso, eu tô estudando pra concurso, pras carreiras policiais, PM, polícia civil, polícia federal e PRF. Pras federais, ainda não tô estudando, porque eu tô com 27 anos, ainda consigo entrar na carreira militar como PM, né? E polícia civil e meu ensino superior, eu tô ainda concluindo ainda o ensino superior. Tô chegando até a metade. Tô fazendo um tecnólogo, entendeu? Tô fazendo gestão em segurança privada. Gestão em segurança privada. E é o que eu indico, pessoal. Vocês que tão estudando pra carreira policial, aí, né? Vocês também são novos, né? Tão estudando pra PM, exclusivamente pra PM. E eu indico vocês fazerem esse curso, né? Tecnólogo superior gestão de segurança privada. Por quê? Porque, assim, é o meu facinha de... Porque as matérias que é cursada no curso, né? Que é dada, são as mesmas que dão a parte do direito, entendeu? Direitos humanos, direito constitucional, direito administrativo, entendeu? São os mesmos, são as mesmas matérias. E, assim, não atrapalha, não toma o seu tempo, né? Quando você está estudando pra concursos policiais, entendeu, pessoal? E aí, não acaba tomando o seu tempo. No caso, o que você está estudando lá, pra carreira policial, é o mesmo que... São as mesmas matérias do curso, né? Do curso superior gestão de segurança privada. No gestão em segurança pública, também, né? São as mesmas matérias, e até mais. Só que, só pode fazer gestão em segurança pública quem já é funcionário público, entendeu? Independente do cargo público que você tenha, você tem que ser funcionário público pra fazer gestão em segurança pública. Pra quem não é, pode fazer gestão em segurança privada. No caso, é dada da vigilância, né? Segurança. Então, com essas matérias aí de direito. Né, pessoal? É um curso, né? Todo mundo sabe, o curso tecnólogo é um curso de dois anos. Né, um curso aí superior de dois anos, né? Não é um bacharel. O bacharel são cursos de quatro anos em diante. Como exemplo, como administração, ciências contábeis e outros, entendeu? É de quatro anos em diante. O curso tecnólogo é de dois anos, no máximo três anos. Né? E é isso aí, pessoal. Eu vou estar gravando um outro vídeo, explicando por qual faculdade eu faço, né? Qual faculdade eu curso aí, meu, meu EAD, como eu já falei. E é isso, pessoal. Eu já, assim, eu sou de tempos, né? Tô estudando pra carreiras policiais. Só que, muitas vezes, eu passo um tempo, pego o seguro, olha, estudando. Depois eu passo um tempo daquela mornada, entendeu? Aí, depois volto de novo, estudando e tal. Mas, assim, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu ritmo, entendeu, pessoal? Meu ritmo é esse aí, entendeu? E, assim, eu creio que um dia, com fé em Deus, eu vou conseguir passar. Não sei quando, entendeu? Mas, eu continuar nessa pegada, continuar no objetivo, sempre melhorando, eu sei que eu vou conseguir passar. O importante é eu estar trilhando os caminhos necessários pra que eu venha obter o cargo, entendeu? Futuramente, no caso, já tô fazendo ensino superior, já é uma situação a mais, um requisito a mais, né? Que é pedido, entendeu, pessoal? Se eu não conseguir, até os meus 30 anos, pra PM, se eu não conseguir, pelo menos daqui até lá, eu já concluí o ensino superior, entendeu? E aí, eu já posso fazer esse vídeo de algum lugar, PF, PRF, entendeu? O importante é você estar trilhando o caminho, aquele caminho dependente, entendeu? Não pode desanimar. Ah, não tô estudando, não tô sem número de estudar nenhum e tal. Mas, o que é que você pode fazer agora, pra que futuramente, possa te dar um ânimo, up e a mais, pra você estudar? Pra, pra, não, poxa, eu já cheguei até aqui, poxa, não. Ah, há dois anos atrás, há três anos atrás, como eu tava. Ah, como eu tô hoje. Poxa, pelo menos eu conquistei isso aqui. Isso aqui já é um, conquistei mais um requisito pra assumir o cargo público. Deu na área da segurança, pessoal. Desculpa estar gravando um vídeo assim, meio informando, mas é o meu jeito de falar. O importante é você entender a mensagem, entender o conteúdo, entendeu? O importante é você, tipo, eu poder te ajudar de alguma forma. Peraí só um momento, pessoal, rapidinho. Entendeu, pessoal? É isso. E é isso aí, pessoal. Eu sei que, com fé em Deus, antes dos meus 30 anos, eu, com fé em Deus, concluí aí, assim, o ensino superior. E eu vou estar gravando aí sobre a faculdade, o que eu faço e tal, pra estar falando com vocês aí. Tá bom, pessoal? Mas gestão em segurança privada, viu? Gestão em segurança privada é o curso ideal pra quem tá estudando pras carreiras policiais. E, principalmente, quem é da área de segurança, da área da vigilância, portaria, qualquer área da segurança aí. É um curso muito bom, um curso que eu recomendo, né? É uma qualificação a mais, né? É uma qualificação, vai ser uma qualificação a mais pro meu currículo, né? Pra questão de empregabilidade futuramente também, entendeu, pessoal? Então, você não perde nada com isso. Você não perde nada. E nem tá com o seu ensino superior, principalmente na sua área que você já atua. Porque o ensino superior te ajuda bastante, tanto na área de concurso, quanto na sua área profissional que você exerce. Tá bom, pessoal? Espero que tenha entendido o recado aí. Espero que eu tenha ajudado, entendeu? E curte, compartilha, comenta, tá bom, pessoal? E ajuda aí o canal a crescer aí, tá bom? Valeu!